Agora nós vamos para as pistas falar sobre moto velocidade e como o Tarouba Esporte valoriza aí muito gente nossa, gente daqui. Vamos conferir juntos como foi o desempenho do nosso piloto cascavelense, Lucas Bittencourt, que ampliou o currículo com mais uma vitória e um campeonato no Mato Grosso do Sul. O estado do Paraná ficou pequeno para o piloto cascavelense Lucas Bittencourt. Ele participou de uma etapa do campeonato estadual de moto velocidade do Mato Grosso do Sul em Campo Grande e conseguiu mais uma vitória na carreira. Lucas é o piloto da categoria 600 cilindradas. No estado vizinho, deixou até as motos de mil cilindradas para trás. Para o piloto, foi mais uma oportunidade de estar na pista e se preparar para o Superbike, a competição nacional de moto velocidade. A iniciativa foi da Pauline Superbike, minha equipe, que a gente estava meio de folga esse final de semana e a gente acabou optando por andar lá, conhecer o campeonato estadual de lá, o pessoal muito respectivo, a galera está acelerando bastante lá e para estar em cima da moto também, estar treinando sempre, é sempre bom estar em cima da moto para você se acostumando para a próxima etapa do Superbike. Lucas lamenta o cancelamento da temporada do Moto 1000 GP, o campeonato brasileiro de moto velocidade. Na opinião do jovem piloto, um prejuízo para a categoria. O brasileiro infelizmente não teve esse ano, né? Então a gente ficou meio sem saber o que fazer, né? Sem saber o que correr, se corria o Superbike, se fazia algum estadual. E acho que todo mundo acaba perdendo um pouco, né? A gente espera que ano que vem possa voltar a ter o brasileiro mesmo, que só o Moto 1000 GP tem a chancela da fim de ser o campeonato brasileiro e ter algum título brasileiro correndo. Sem o brasileiro, Lucas participa do Superbike Brasil e já tem compromisso na corrida do dia 17 de julho em Interlagos. Uma oportunidade de reencontrar outras feras da moto velocidade. A expectativa é bem boa, tem pilotos muito bons do Brasil inteiro correndo lá, Eric Granado, tem o Uruguai, o Girardot também está correndo lá. Então tem uma galera bem competitiva lá e vão para cima, se eles quiserem.